O que é a França? Anuar Aydou e o golo! Marca a Espanha! Agora por parte do capitão Alonso Martins. Mancusi e agora Martins, o capitão, a fazer o segundo. Pode ir para o terceiro e cá está! Com felicidade agora a Espanha. Entrada pelo lado direito por parte de Cervera. A bola bate no... ...por 8 a 2. Novamente no ataque a Seleção Espanhola. Tentativa de entrada e o golo. Mais um, bola enrolada no ângulo superior direito. Autor do golo, Cervera. A parte da forma como joga, como defende, como ataca a Seleção Espanhola. Lá vem novamente a Espanha com Cervera. Leva consigo o som. E mais um golo agora para a Espanha. Um dos jogadores que começou no banco. Número 4, Jacob Copa. O jogador do Dominicos. A fazer então... Mais um golo de belo efeito. Cá está, facilidade. Ninguém sai ao encontro do número 4 da Seleção Espanhola. E depois... Ene Moncusi, jogador do Malheu. Vai tentar o passo longo. Atenção a esta entrada. Cicada e o golo. Agora fica mal na fotografia. O guarda-redes da Seleção Francesa. A indicação. Cicada, defesa. Tentativa de surpreender. O guarda-redes não consegue. Muito bem agora o guarda-redes espanhol, Nílvinha. A evitar que a França de bola parada de penalti pudesse marcar. Não marca a França, marca a Espanha. A saída rápida para o contra-ataque. Ponto à esquerda e depois perante Olímpico. Chama companheiros. Tendo o passo agora para a meia-esquerda, para a escala. Por trás da baliza é Eloy Zerber. Chama companheiro. Tenta subir agora. E o golo. Agora por parte do número 7, Alonso Martim. A fazer então o ataque para o Hugo Teixeira. No meio de dois adversários. A pedir falta não há. Pode sair agora. Curtialhas. Pela frente com Jerebarro. Ainda Curtialhas. Já com dois homens próximo da baliza. A bola para o fundo da rede da França. Autor do golo. Curtialhas. A estrear. 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 A estrear.